E aí, buzineiro e buzineira, tudo bem? Vamos de Peugeot hoje? 206, hein? Ele escolheu logo uma eletrônica, uma mista. Vamos dar uma olhada? E aí, chefe, beleza? Funcionário do mês aí, ó. Começa. Ó lá, ó. Aí, vamos ver como ficou a instalação? Aqui, ó. A gente colocou ela aqui, ó. Tá vendo? Usamos um parafusinho que já tinha na chapa do chassi. Fusivelzinho. E ó, zero bala. Toca aí, chefe. Ó, precisou de buzina? Chama o Papa Léguas do Só Buzina.